No mês de maio, a gente levantou todo mundo com a situação junto com a gestão do nosso prefeito Ordem Guerreiro. O prefeito, de forma humilde, mas de forma também responsável, fez a suspensão da cobrança da taxa de lixo para que fosse feito um melhor entendimento de todo o formato de cobrança para que a gente pudesse levar a nossa população. Fizemos já várias reuniões, reuniões administrativas, técnicas, com toda a técnica da gestão e também reuniões políticas. E hoje nós finalizamos um entendimento, eu gostaria de passar a palavra ao nosso prefeito Ordem Guerreiro, pois foi uma reunião em comum a cor, com toda a gestão pública, com o nosso prefeito, com os vereadores, para podermos, de uma melhor forma, realmente colaborar e resolver sobre esse desígnio. Então, eu passo a palavra ao nosso prefeito Ordem Guerreiro. Por favor, prefeito. Boa tarde, senhor presidente, aqui nossos vereadores e vereadoras presentes. E, em nome de vocês, cumprimentar a imprensa e a todos vocês que estão nos acompanhando e ouvindo ao mesmo tempo as notícias, principalmente do nosso legislativo e executivo. É que trabalhamos sempre em prol, ainda mais, o desenvolvimento da municipalidade e o bem-estar da população, como, de fato, nos últimos dias, alguns questionamentos sobre a taxa do lixo e, muito incessivamente, eu, inclusive, hoje, fui divulgado até pelo órgão de imprensa, com muita responsabilidade, aquilo que realmente nós temos que dizer, que é a verdade. Não estamos aqui para contarmos nenhum tipo de ilusão e mentira à população. Pois bem, um ato de coragem, parabéns, já vou antecipar dos nossos vereadores e vereadoras, tendo em vista que, quando nós temos qualquer renúncia de receita, o entendimento é improbidade administrativa. Pois bem, é uma lei, como eu disse, que não foi. A Prefeitura é uma lei federal e, a partir do governo, pode ter consequências. Isso não é do nosso gosto, momento algum, tanto o executivo como o legislativo, ter o desgaste. Mas nós achamos que sermos responsáveis. Pois bem, no dia de hoje, em reuniões com alguns vereadores, com o presidente da Câmara, era o horário de almoço e ali nós chegamos no consenso. A Câmara Municipal, com seu ato de coragem, para poder, assim, contribuir, principalmente, com menos uma taxa, a lei, ela vai continuar em vigor, deixar isso bem esclarecido a todos. Mas, na nossa gestão, tanto a Câmara Municipal, que aqui se marca a presença, e o executivo, um ano e oito, um ano e seis meses, praticamente, a Câmara, ela se propôs de ressarcir mensalmente o que está escrito, o que está na LDO do ano passado, que ela está inserindo, dentro do orçamento, a taxa do lixo. Então, ele gerando economia, para poder, assim, contribuir com a população de três vagões. Sendo assim, já passei para o nosso procurador jurídico, a nossa secretária de Finanças, Soila, né, todo o contexto dessa reunião, né, mas não para por aí. A população vai ter uma novidade a mais do ato de coragem e de gravura de cada um deles. Já tinha um projeto de lei, pelo número do último censo, o município de Três Lagos, compõe 19 cadeiras, 19 vereadores. Pois bem, nesse contexto, os mesmos, ainda mais para poder não ferir o orçamento do município e contribuir, hoje, atualmente, é 17, quer dizer que iria para 19. Eles estarão amanhã entrando com o projeto de lei, diminuindo duas cadeiras para 15. em vez de eles aumentarem mais duas, eles estarão reduzindo, parabéns. É ato de coragem e de gravura, é ato que vocês estão demonstrando à família Três Lagosense, que vocês acreditam em vocês, no trabalho de cada um de vocês, acima de tudo, e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade, acima de tudo. E isso, com certeza, a população Três Lagosense estarão olhando vocês com outro olhar, porque é ato de coragem, é ato de se confiar em si mesmo. Nós não estamos aqui, não tem revogação por conta da Câmara Municipal, por nenhum dos vereadores. Revocação da lei, não cabe a eles. Se eles entrarem, simplesmente, nós teríamos que acionarmos o Ministério Público, e, simplesmente, isso ficaria ruim para todos eles, por conta que é a lei maior, que é do Executivo. Então, nossos vereadores, e não para por aí, hoje é repassado 6% de todo o orçamento. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, eles já estão encaminhando um outro projeto de lei, anexado com esse, em vez de ser 6%, está sendo enviado 4% do orçamento para a Câmara Municipal. Parabéns a todos vocês, por quanto que vocês estão ressarcindo, que chega na causa de 13 milhões e alguns quebrados, eles estarão assumindo, até por conta, para que eu não responda por improbidade administrativa, e nós estaremos aí dentro de uma zona de conforto, diminuindo. Não quer dizer que a taxa, ela está extinta. No nosso governo, tanto executivo como legislativo, esse término do ano 2023 e 2024, junto com a Câmara Municipal, está garantido a suspensão da taxa. Mais uma vez, senhores vereadores e vereadores, vocês estão demonstrando que realmente vocês representam a população. Tem mais uma vereadora que hoje, infelizmente, não foi possível alistar, por conta do falecimento do seu filho. A vereadora Chalene está viajando, e os demais eu não posso responder. Estão respondendo aqui. Meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns. Obrigado. Obrigado.